Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Sampaio Corrêa por 2x0 na tarde deste sábado e foi a 9 pontos no Campeonato Carioca. Com uma equipe reserva, o Glorioso fez o dever de casa. Poderia ter jogado melhor? Com certeza. Falo sobre o jogo, falo também sobre John Textor conversando com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o Botafogo tentando viabilizar a contratação de um lateral direito, além, claro, do Ponta Luiz Henrique. Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita análise tática, opinião, informação e mais. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira e também distribui automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo novamente com três zagueiros e teve novidades na escalação. O goleiro John, o Savarino, que atuou por dentro, mas depois trabalhou também na ponta direita e contribuiu em alguns momentos no primeiro tempo, só que ainda dá para ver que o Savarino pode evoluir muito com a camisa alvinegra. O Glorioso entrou em campo com o John no gol, a linha de três zagueiros com Newton Bastos e Jefferson Maciel. Na linha de meio campo, Júnior Santos como um ala pelo lado direito. Por dentro, Cauê e Jacob Montes. Pela ala esquerda, o Hugo, o Savarino trabalhando por dentro e em dado momento flutuando também pelo lado direito. Com o Janderson como centroavante e o Segovinha bem aberto pelo lado esquerdo. Em alguns momentos o Paraguaio atuava também por dentro, mas ele trabalhou muito pelo lado esquerdo do campo. O Botafogo tomando as ações, querendo de fato tomar conta do jogo, mas não tinha a criatividade necessária. E quando conseguia construir no campo de ataque, esbarrava na falta de capricho do Janderson. O Janderson não foi bem, deveria ter aproveitado melhor a oportunidade a ele dada pelo técnico Tiago Nunes. Então no primeiro tempo tivemos algumas chances, uma finalização logo no início de longa distância do Júnior Santos. O Savarino também finalizou bem da entrada da área, o goleiro chegou a tocar na bola. Mas a arbitragem deu tiro de meta, só que não foi o suficiente para que o Botafogo pudesse abrir o placar. No intervalo, substituições. Entraram Eduardo, Matheus Nascimento e Jefinho. Saíram Jacob Montes, Savarino e Janderson. O Botafogo então tinha uma linha com Newton, Bastos, Jefferson Maciel. Pelo lado direito, Júnior Santos. Por dentro, Eduardo Cauê. Pelo lado esquerdo, o Hugo mais adiantado. E Segovinha, Matheus Nascimento e Jefinho. Inicialmente o Jefinho não produziu tanto, também não gostei muito da participação do Eduardo. Mas o Botafogo tentava tomar conta do jogo novamente. A equipe do Sampaio Corrêa, com todo respeito, muito frágil tecnicamente e taticamente. Não conseguia incomodar o Botafogo. E quando o Sampaio Corrêa encontrava espaços, a linha de defesa do Botafogo funcionava bem. Em termos de combatividade, os três zagueiros do Botafogo foram muito bem. Newton, Bastos e Jefferson Maciel. Com relação aos passes, eles podem melhorar. Mas aí também precisamos de mais entrosamento. E essa não é a equipe titular do Botafogo. O Glorioso segue fazendo a pré-temporada, utilizando para isso o Campeonato Carioca. Então também não tem como cobrar muito ainda as linhas de passes e a execução. Mas é claro que o jogador profissional tem que acertar a maioria dos passes. O passe pode ser curto, o passe pode ser longo. Eles são profissionais e trabalham, ganham para isso. Então, na combatividade, a linha de três zagueiros do Botafogo foi muito bem. E por vezes, exposta. Porque o sistema ainda não está trabalhando da forma mais adequada na hora da recomposição. Felizmente, o Botafogo está pegando equipes menos fortes por enquanto. Mas tem que se preparar para pegar equipes mais fortes em breve. Então, o Glorioso continuou em cima do Sampaio Correia. E depois de muito tentar e praticamente não acertar, o Hugo conseguiu uma boa jogada pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento para o Júnior Santos, ala pelo lado direito, atacar a bola, cabecear e fazer 1x0 para o Fogão. O goleiro contribuiu também, acabou falhando. E o Botafogo não tem nada a ver com isso. Abriu o placar. Depois, ainda entraram o Marlon Freitas e também o Vitor Sá. E o Botafogo continuava tentando fazer mais gols no Sampaio Correia. Ainda levou o susto pertinho do final. Cruzamento por baixo. O Bandeira até levantou. Não vi impedimento na jogada. O atacante do Sampaio Correia finalizou. Mas o John estava na bola e a pelota também foi para fora. Agora, então, o Botafogo conseguiu mais uma construção com um defensor dando um bom passe. Jefinho tabelando com o Matheus Nascimento, que deu ótima assistência para o Ponta Alvinegro. Então, um atacante móvel do Botafogo no sistema atual. O próprio Jefinho conduzir e tirar com categoria do goleiro do Sampaio Correia. 2x0 para o Fogão. Terceiro gol do Jefinho no Campeonato Carioca. Parece que melhorou a finalização. Ele que tinha dificuldade nesse quesito antes de sair do fogão para a França. 2x0 para o Botafogo. Muita coisa a melhorar. Sim, ainda precisamos de entrosamento. Precisamos de mais capricho na parte técnica. Um desenvolvimento tático maior. O técnico Tiago Nunes está tendo dificuldade por conta da falta do lateral direito, que ainda não foi contratado, galera. O Botafogo precisa de um lateral direito. Entendo e gosto do Tiago Nunes como treinador. Tomara que aqui no Botafogo ele consiga desenvolver um grande trabalho, consiga vitórias e que seja campeão. Porque é bom para a gente, é bom para a torcida. Só que, ao meu ver, se ele vai mudar o esquema para a sequência da temporada, se vai trabalhar com linha de quatro defensores, dois zagueiros atuando e um lateral direito, um lateral esquerdo, ele já pode começar a trabalhar essa linha de quatro, mesmo que adaptando jogadores ali até a chegada de um lateral. Porque mudança de sistema não é algo simples. Os jogadores precisam absorver ideias no início da temporada. O Tiago Nunes precisa implementar outro modelo logo. Tudo bem. Os jogadores estão absorvendo o esquema com três zagueiros. Os jogadores estão identificando bem. Estão conseguindo segurar quando o time parece exposto. Estão conseguindo fazer gols bacana. Mas que consigam rapidamente também ter um sistema de jogo com linha de quatro, para que o Botafogo tenha aquele 4-3-3, variando entre 4-1-4-1 e 4-2-3-1, para que os pontas sejam potencializados, para que os meio-campistas consigam achar os atacantes. Vamos ver como vai ser daqui para frente. O Glorioso negocia, sim, para ter um lateral direito. E o John Textor esteve hoje com o Landim, do Flamengo. Deveremos ter novidade a qualquer momento sobre o Mateuzinho. E eu já disse aqui no canal Fabiano Bandeira. Na verdade, eu teria dito, mas deu problema no áudio de um vídeo que não saiu na parte da manhã por conta disso. Eu tinha gravado e infelizmente não consegui colocar no ar. Então eu dizia no vídeo, que deveria ter sido o anterior, que o Botafogo negocia com o Flamengo para trazer o Mateuzinho, mas não vou me surpreender se o Glorioso trouxer outro lateral direito. O Botafogo não está apenas em uma frente, porque a posição é, de fato, carente. E o Botafogo precisa urgentemente reforçar o setor. Luiz Henrique jogou agora há pouco pelo Betis. Teve uma participação bem razoável na vitória fora de casa sobre o Mallorca por 1x0. Foi substituído no segundo tempo. E hoje poderemos ter também algumas definições, galera. Botafogo caminhando para fazer a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos de números absolutos. 20 milhões de euros, 106 milhões de reais. Luiz Henrique atuando hoje ainda pelo Betis, podendo vir a qualquer momento para o nosso fogão. Alguns detalhes devem ser ajustados hoje para que em breve ele seja anunciado. Vamos torcer para não dar nada errado, para dar tudo certinho, para que o Luiz Henrique assine o contrato e seja anunciado como jogador do Botafogo, que estreie logo com a nossa camisa no Campeonato Carioca, se preparando bem aqui para estar focado na Libertadores da América e também Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E por aí vai um jogador que também busca seleção brasileira. E o Botafogo pode ser um caminho ótimo para o ponta-direita buscar a camisa amarelinha. Pois bem, 2x0 fogão. Vamos agora aguardar o próximo jogo. O Botafogo então tentando trazer o Mateuzinho ao outro lateral direito. O Botafogo tentando fechar com o Luiz Henrique. O Glorioso também observando o mercado. O Eduardo Wendel pode ficar para o meio do ano. O volante que pertence ao Zenit da Rússia, o treinador não quis liberar o atleta, que vem sendo realmente crucial na campanha do time no Campeonato Local. E o Botafogo vai ter que reforçar o setor de meio campo, mesmo com o Wendel podendo vir, porque tem que evoluir em termos também de elenco para a temporada de 2024. Aquele abraço a qualquer momento eu volto. Saudações, Alvinegras. Valeu, fui!